Bom dia, pessoal. Então, hoje que eu vou passar para vocês a primeira parte aqui de como calcular as tensões aqui das liga 1 e as liga 2 do exercício em que o Cristóvão passou para a gente no nosso grupo de Riggers. Então, o primeiro passo é descobrir aqui a distância 2, né? Porque a gente tem aqui, ó, esse valor e esse outro valor aqui. Então, nós vamos descobrir a distância 2 aqui, que seria a nossa hipotenusa, né? Então, vamos pegar a nossa calculadora científica. Achei aqui uma online para ficar mais fácil para a gente. Então, para a gente descobrir aquele valor lá, vai ser a raiz quadrada de 0.1 ao quadrado mais 0.15 ao quadrado, fecha parênteses, igual. Então, o nosso D2, a nossa distância 2, ou seja, a distância de gravidade é o ponto de pH 2, ficou de, exatamente, 0.18. Então, a gente precisa descobrir a nossa distância 1. Como é que a gente vai fazer isso? A gente precisa descobrir esse ângulo aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos para a nossa calculadora científica de novo. Vamos usar a seguinte fórmula. Vai ser seno inverso de 0.1 dividido 0.18, que a gente acabou de achar. Fecha parênteses, igual. Então, 33,74. Vamos arredondar para 75. 33,75 vai ser equivalente ao nosso ângulo interno aqui. Então, esse ângulo aqui vai ser equivalente a 33,75 graus. Perfeito, pessoal? Então, esse aqui ficou o nosso ângulo. Esse ângulo aqui é equivalente a esse ângulo aqui. É equivalente a esse ângulo aqui e a esse ângulo aqui. A gente precisa saber o desconto dessa distância aqui. Correto? Como é que a gente vai fazer isso? Utilizando esse valor aqui e o ângulo que a gente já tem, a gente vai descobrir essa distância aqui. Então, vamos lá para a calculadora científica. Viramos a calculadora. Então, utilizando aqui a nossa calculadora, vamos para a tangente do ângulo. É de 33,75 vezes... Fechou parênteses. Vezes... 0.1. 0.1, que é aquela distância aqui que tem no desenho. É equivalente a 0,066. Então, vamos renovar para 0,07. Para ficar mais fácil o nosso trabalho. Então, essa distância aqui é de 0,07. Lembrando, essa distância aqui, esse ponto, esse ponto é 0,07. Como a nossa distância aqui do centro de gravidade até essa extremidade de 0,48, a gente só vai subtrair 0,07. Vai sobrar quanto? Sobrar 0,41. Então, sobrou 0,41. Ok? Agora, utilizando esse ângulo e esse valor aqui, nós vamos descobrir a nossa distância 1. Vamos lá? Já estou com a doutora científica. Cosseno. Vamos zerar aqui. Cosseno do ângulo. 0,75. Fechou parênteses. Vezes... 0,41. Foi o valor ali que nos restou. É equivalente a 0,34. Então... A nossa distância 2 aqui, é equivalente a 0,34. Então, essa aqui ficou a nossa distância 1. Então, baseada aqui na nossa distância 1 e a distância 2, a gente vai calcular aí no próximo vídeo, o comprimento da Islinga 1 e, posteriormente, a tensão da Islinga 1 e a tensão da Islinga 2, que é o principal foco do exercício. Então, até o próximo vídeo e obrigado. Vamos tentar aí responder e já colocar o valor aí da tensão 1 e da tensão 2 no nosso grupo de Riggers. Abraço!